Bom, a Apex Brasil, a agência de promoção de exportações e investimentos, ela ao longo do seu tempo, ela sempre trabalhou com a questão de apoiar os empreendedores brasileiros no sentido de levá-los ao mercado externo. Nos últimos anos a gente vem acompanhando um crescimento mundial do empreendedorismo feminino, das mulheres empreendedoras. Isso não poderia ser diferente da Apex também trabalhar com as mulheres empreendedoras do seu próprio país. É uma nova diretriz, a nossa diretoria, para que a gente desenvolva não só a questão de eventos como esse, mas também a promoção comercial para trazer compradores internacionais para essas mulheres empreendedoras. São negócios novos para a nossa agência e negócios que a gente enxerga com grande futuro. Foi uma experiência muito gratificante, mas é incrível, porque conversando com as mulheres aqui, as pessoas aqui, esses cases existem muitos no Brasil, mas a gente tem divulgado muito pouco. Eu acho que essa iniciativa da rede empreendedora, mesmo da Apex, vai fazer com que mais pessoas saibam o que está acontecendo, quantas mulheres no mundo estão desenvolvendo seus negócios e terem coragem de dar um passo à frente. Eu acho que isso foi muito importante. Foi fundamental, porque, como eu falei, se a gente não tivesse Apex, nós não teríamos coragem de fazer sozinhos, porque sem ter experiência, sem ter alguém para te dar um apoio e falar isso vai dar certo, faz assim, vamos por esse caminho, é muito difícil, porque o mundo é muito grande. Eu acho que a Apex nos deu coragem de dar esse passo à frente. Dentro do PIX, é um projeto apoiado pela Apex, a gente também conseguiu organizar a empresa para estar pronto para isso, não é só ir, é estar pronto para ir, porque senão você vai como um visitante. A ideia não era essa, era ir já como um profissional, uma empresa pronta, apta para o mercado exterior. Aproveita que o dólar está favorável a exportar e põe a cara na rua e vamos embora. Aproveitar que o mercado externo, ele está com a questão do dólar, mas não somente isso. Estar no mercado mundial significa mais compradores, mais oportunidades. Obviamente, tem o lado do empreendedor que tem que ir, tem que se preparar, mas a Apex está aí também para ajudar e eu quero convidá-los a participar, não somente de eventos como esse, da Rede Mulher Empreendedora, mas também da nossa agência, da Apex Brasil, para que vem para cá, vem com a gente, o que a gente procura ajudar você. Obrigado. 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 Obrigado.